Ele começa com a primeira pergunta, Mestre, você acha que o governo agir agora em medidas populistas é a melhor solução para o preço de combustível ou o melhor é manter o preço acompanhando os mercados internacionais? Então, vamos lá. Primeiramente, até pelo punho da pergunta ali, a gente tem que separar sempre o que é a análise nossa que é relevante para o investimento como um todo e o que é opinião com relação à política pública, certo? A ideia ali de subsidiar preço de combustível tem uma sequência de questões, não é nem propriamente, não sendo congelamento de preço, não é nem propriamente uma questão de estar certo ou está errado, certo? O subsidiar qualquer tipo de coisa numa economia, especialmente num regime democrático como o nosso, é mais uma escolha dos governantes que são indicados pela população através do voto do que propriamente o certo ou errado, certo? Então, assim, quando você subsidia combustível, você tem ali uma parte que auxilia logística, parte do diesel que vai para caminhões. Vale lembrar que tem um pedaço daquilo ali que é pago por microempresário, que é justamente o caminhoneiro que tem um caminhão próprio e tem um pedaço consideravelmente maior que entra no custo das transportadoras, que são grandes operações e que tem ali vários caminhões. Então, assim, você não está subsidiando só o caminhoneiro individual, você está muito mais subsidiando grandes transportadoras, tá? Quando você subsidia combustível, você não está direcionando esse subsídio a quem mais precisa, você está direcionando esse combustível, esse subsídio a todo mundo que tem um veículo automotor e também a todo aquele setor da economia que depende de logística, que é basicamente a economia inteira, certo? Só que marginalmente muito mais relevante para quem, de fato, vai comprar o combustível no poço do que para o setor da logística como um todo, que tem outros custos envolvidos nisso, o combustível é parte daquele processo como um todo. Então, assim, a pergunta que se faz quando você vê a questão do subsídio não é nem tanto o é populista ou não é populista. A gente tem uma situação de aperto com subida de preço do petróleo, que é uma situação real, é muito mais uma pergunta de onde é que eu gostaria de usar o dinheiro que eu tenho do contribuinte, certo? O dinheiro que está no tesouro, o dinheiro que é pago em impostos, para auxiliar a população. Porque se eu penso, por exemplo, e aí só speedballing, só dando uma ideia de exploração um pouquinho maior aqui. Se eu penso em reduzir o efeito da inflação sobre o consumidor, sobre o... Não é nem o consumidor, sobre a pessoa que paga imposto, eu tenho outras formas de fazer isso que não precisam ser subsidiando combustível, que pega muito, uma gama muito maior de gente do que as que efetivamente estão passando por uma maior necessidade, certo? Então, se eu uso o capital que eu vou usar para subsidiar combustível, para, por exemplo, subsidiar alimentação básica, eu consigo direcionar esse subsídio muito mais a quem de fato precisa, a quem de fato tem uma dificuldade, não a quem está deixando de investir um pouco mais de bolsa porque a gasolina está mais cara, mas eu consigo auxiliar especificamente quem precisa através do subsídio, por exemplo, a alimentação básica e eu não deixo de estar dessa forma combatendo a inflação, certo? O efeito da inflação, não a inflação em si, mas o efeito da inflação. Por quê? Porque o que a pessoa vai pagar mais naquele índice do IPCA ou qualquer um dos índices que você queira escolher, o que a pessoa vai pagar mais como consumo em geral, não vai ser reduzido no combustível, que pega uma gama muito maior de pessoas, incluindo uma quantidade considerável que não precisa e seria muito mais efetiva para reduzir a inflação, o efeito da inflação em justamente quem precisa, se eu reduzo, por exemplo, se eu deveria ser feito assim, Cassano, você está falando que dessa maneira, não, eu estou falando que assim, quando você decide onde subsidiar, não é uma decisão de correto ou incorreto, é uma decisão de como é que a nossa nação pensa as prioridades do uso do dinheiro público, certo? Então, essa parte não é propriamente um julgamento que vem vinculado a o que é, como é que deveria ser feito, como é que não deveria ser feito, tem inúmeras opções, várias delas, a gente não sabe efetivamente o resultado final, o quão efetivo seria, mas a gente tem uma ideia de quais são melhores e quais são piores, eu, Cassiano, como opinião pessoal, não acho que subsidiar combustível é a melhor forma de fazer e aí deveria ter muito provavelmente um pensamento um pouco mais amplo de definição médio-longo-prasista de política pública justamente visando, pô, como é que a gente consegue lidar com esse tipo de coisa sem focar no combustível. Aí, por que que o foco é o combustível? Foco é o combustível porque a gente tem sim um efeito que deve ser muito mais visível e que deve afetar a popularidade como candidato se o preço do combustível começa a subir como for agora o diesel, se não me engano, foi o 28% numa raquetada só, estava defasado, não estou dizendo que é certo ou errado, mas estou dizendo que foi uma paulada numa raquetada só, aquilo ali marca as pessoas, a gente está vendo aí cidades com 10, 11 reais o preço da gasolina, o do litro da gasolina, então assim, isso daí acaba afetando o psicológico do consumidor e que não deixa de ser uma pessoa que vota, então acho que sim, temos em uma questão muito mais populista de tentativa de manutenção de popularidade angariar voto, está tanto na política pública sendo executada quanto nos comentários de vários dos candidatos à presidência, tem vários comentários ali que, novamente, populismo também, se tivesse no poder seria até um populista quanto, então a questão não é nem o de quem tem na mão a caneta, a questão é de toda a ida na direção de tem que se controlar os combustíveis. Acho que teriam outras formas de resolver isso, volto a reforçar, não é propriamente o ponto, quando a gente está avaliando investimento em bolsa, a gente não está tentando definir política pública, a gente está tentando responder as que estão sendo feitas, então é muito mais avaliar qual é o efeito daquilo no mercado, não acho que é o mais positivo, acho que é tocar fogo em dinheiro com uma coisa que vai fazer pouca diferença, mas de qualquer forma, é decisão do executivo, e acho que sim, dado os moldes que a gente tem no setor de combustível no Brasil, hoje em dia, a gente não tem outra forma de fazer, que não impeça importação, que não evite, que não acabe causando desabastecimento, que não seja o acompanhamento do mercado internacional. Se você quer usar a Petrobras para fazer política pública, ela não pode ser uma empresa de capital misto, ela teria que ser completamente estatal, e aí novamente, é mais um questionamento, sai o lucro da Petrobras, eu quero usar aquilo para reduzir o preço de combustível ou eu quero usar aquilo para outras políticas públicas que sejam mais importantes? Volto a reforçar, é um questionamento muito mais do que a gente quer como nação, do que propriamente do que é certo ou errado, desse jeito, quando fala assim congelamento de preço, é outros 500, mas quando eu falo de subsídio, é uma decisão do que fazer com dinheiro público, certo? Então é muito mais uma questão de para onde estamos direcionados do que certo ou errado, Gabriel, espero que tenha sido claro. Carlos, bom dia, mestre Cassiano, bom dia a todos, sempre super educados, Carlão, bom dia. Ele começa com a primeira pergunta, mestre, ainda em referência à pergunta do Gabriel, o governo não deveria intervir para minimizar o impacto na nossa economia, porque esse aumento pode desencadear a greve dos caminhoneiros, ele educadamente avisa que continua, o que poderia gerar desabastecimento em traves que prejudicariam mais do que uma intervenção que poderia ser considerada populista? Então, vamos lá, novamente, o como a gente vai lidar com a política pública, e aí eu, só para reforçar mesmo, não vou entrar nisso aí a fundo de novo, porque eu acabei de falar, mas o como a gente vai lidar com política pública não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de decisão. O governo deveria reduzir danos de choques exógenos negativos na população? Com certeza esse é o propósito da coisa. Não é à toa que a gente tem o Bolsa Família, tinha o Bolsa Família agora, não sei o que, verde e amarelo, sei lá o que é, mas não é à toa que a gente tem programas sociais para habitação, para alimentação básica, para escola, para estudo, por aí vai. Poderia ser desenvolvido muito mais isso? Com certeza. A ideia que a gente tem que compreender é que uma vez o dinheiro entrando na máquina ali da administração central, eu não preciso que o dinheiro vindo de petróleo seja vinculado a subsídio em petróleo, certo? Eu posso fazer uma política pública que use aquele capital que vem de um petróleo que está mega, super, ultra inflacionado e que vá para outras coisas que talvez tenham maior benefício. Então, não é que o governo não deveria reagir e intervir. O governo está ali, em grande parte, para garantir que a gente possa aproveitar de uma forma, e aí depende novamente do direcionamento público, mas em geral de uma forma menos desigual e mais, e aí não se prendam a palavra mais desenvolvimentista do país, para que a gente vá para frente como nação. A forma melhor disso é meter a mão no combustível? Não vejo dessa forma. Com relação à greve de caminhoneiros, especificamente, nesse momento eu acho que seria muito prejudicial para eles tentar fazer qualquer movimento desse modo, porque iria prejudicar consideravelmente mais algo que já está complicado, que é a pressão inflacionária, desabastecimento e por aí vai, que pode vir a desencadear mais convulsão social ainda. Então, acho que nesse momento eles não só não teriam apoio da população, como foi em 2018, como a gente viu na última tentativa a quantidade de liminares publicadas para evitar que aquilo ali pudesse fechar via, para evitar que aquilo ali pudesse simplesmente travar as coisas, e justamente já trabalhando com a possibilidade de tratar como lockout a parada de caminhoneiros que sejam de transportadores, porque daí não é um caminhoneiro, pessoa física ou autônomo ou ME, microempresário, microempreendedor, manifestando a vontade. Aí é uma empresa jogando para justamente poder ter um maior poder de troca ali. E aí constitui lockout, não constitui greve, é outros 500. Então, assim, a gente não deveria reagir porque pode ter uma greve do caminhoneiro, a gente deveria reagir porque a população necessita de apoio e, nesse sentido, tem formas melhores. Eu, pelo menos, vejo formas melhores. E aí, novamente, volto a reforçar a questão de visão de política pública, mas eu vejo formas melhores de lidar com isso. Para reduzir o inflacionamento provindo de aumento do preço da gasolina, eu não preciso atacar o preço da gasolina, certo? O inflacionamento é uma cesta de produtos, eu posso atacar outras partes da cesta de produtos que acerte as pessoas mais necessitadas, de moda, justamente, como o país tem uma política pública que garanta uma rede social mais justa com o capital que vem de, por exemplo, combustível. Eu, por exemplo, não teria problema de pagar um combustível mais caro, tá? Se o dinheiro do subsídio fosse para algo que fizesse diferença para quem, por exemplo, não tem o que comer de manhã, certo? Eu acho que essa é a relevância da coisa como um todo. Então, se o lucro da Petrobras, mesmo estando estratosférico, fosse utilizado para subsidiar o lucro que vai para o governo, o lucro que vai para o tesouro, o lucro que ele ganha como dividendo, como acionista. Se aquele lucro fosse utilizado para subsidiar outras coisas, como alimentação básica, saúde, por aí vai, para mim seria zero de problema pagar mais em gasolina. Você entende? Porque dado que eu sou alguém que consigo aguentar aquela inflação com menos dano à minha saúde financeira e a pessoa que está pagando milho, soja, trigo ou derivados daquilo em preços estratosféricos, ela deveria ter algum nível de auxílio com a grana que vem justamente do dividendo de coisa. Mas eu já estou entrando em política pública aqui, eu acho que esse não é o ponto. Tá, Carlão? Tchau.